Música Amigos do esporte e fã do futebol, bora lá poder falar aqui na W Sports dessa série A1 do Campeonato Paulista e da série A3, dois times da cidade envolvidos nestas duas divisões. Vamos começar pelo Botafogo, Tricolor começa amanhã, enfrenta o Água Santa, vende uma vitória importante diante do Guarani. Vamos dar uma olhada na próxima rodada do Campeonato Paulista, já é a sexta rodada. O Botafogo recebe o Água Santa, quatro da tarde aqui no Estádio Santa Cruz. O novo horizontino que ainda não venceu na competição vai enfrentar o Guarani que vem de derrota para o Botafogo. Já o Santo André que vem de derrota para o São Paulo, enfrenta a Ferroviária que perdeu para o time da Ponte Preta. A Inter de Limeira que foi goleada pelo Red Bull por 4 a 1, enfrenta a equipe do Mirassol que perdeu para o Corinthians. Santos e Ituano é outro jogo que interessa ao Botafogo de Ribeirão Preto, já que o Ituano está dentro do grupo do Tricolor de Ribeirão. A Macaca que vem de uma vitória sobre a Ferroviária, enfrenta o São Paulo que venceu o Santo André. O São Bernardo vai enfrentar o Red Bull que acaba de vir de uma goleada sobre a Inter de Limeira e o São Bernardo empatando com o Peixe. E essa rodada, Palmeiras e Corinthians não acontecerá porque o Palmeiras estará na disputa do Mundial. Vamos dar uma olhada como é que estão os grupos da Série A1 antes dessa rodada acontecer? Bora lá para o grupo 1. O Coringão é líder, ele tem 10 pontos. Em segundo, a Inter de Limeira com 5 pontos ganhos. Em terceiro, o Água Santa. E em quarto, o Guarani de Campinas. O grupo 2 está formado assim. São Bernardo, surpreendente. Muita gente fala o que é que o São Bernardo está fazendo em primeiro lugar do grupo. Mas pouca gente sabe que o São Bernardo é o atual campeão da Série A2 no ano passado, que lhe garantiu acesso para a Série A1. E o São Bernardo também é o atual campeão da Copa Paulista. E por isso, garantiu a vaga na Série D. É um time que já está junto desde a Série A2 no ano passado. A Ferroviária é a segunda colocada com 6 pontos ganhos. Em terceiro, o São Paulo com 4 pontos. E em quarto, o Novo Horizontino, que ainda não venceu e perdeu seu treinador. Mas já tem treinador novo chegando. Vamos lá para o grupo mais um, o grupo 3. E esse é o grupo de melhor pontuação. Antes do Paulistão começar, ele não era considerado o grupo da morte. Mas agora é. O Palmeiras tem 10 pontos. O Mirassol tem 8 pontos ganhos. O Ituano tem 8 pontos ganhos. E o Botafogo tem 8 pontos ganhos. É muito importante a gente se ater a esse grupo, porque o segundo, o terceiro e o quarto colocado desse grupo com 8 pontos, qualquer um destes times seria vice-líder em outros grupos. Seria vice-líder no grupo 1, seria vice-líder no grupo 2 e seria vice-líder no grupo 3. Olha que interessante. Os três times deste grupo seriam vice-líder em qualquer outro dos três grupos. Tal é o nível da pontuação, não é? Vamos dar uma olhada agora no grupo 4, o último grupo. Bragantino é o líder com 10, Ponte Preta tem 7, o Santos tem 612 e o Santo André tem 5. Dá uma passada na geral. Olha que coisa interessante. Eu falava para você prestar atenção no grupo 3. Olha que coisa interessante. Dos cinco primeiros colocados na classificação geral, dos cinco primeiros, quatro são do grupo 3. O Palmeiras é líder e está no grupo 3, não é? Atenção. O Palmeiras está no grupo 3, dos sete primeiros colocados, perdão, estão quatro, dos sete primeiros, quatro são do grupo 3. Palmeiras é líder com 10 pontos, o Bragantino vice-líder com 10. O Corinthians tem 10 pontos ganhos também. E aí, Mirassol em quarto, Ituano e quinto, sétimo Botafogo com 8. Desses sete primeiros, quatro são do grupo do Palmeiras, que tem Mirassol, Ituano e Botafogo. E o São Bernardo aparece ali também com 8 pontos ganhos. Vamos dar uma passada lá na outra página. O lado número 2, preste bem atenção. Ferroviário em nono com 6, décimo Santos com 6, décimo primeiro Inter de Limeira com 5, décimo segundo Santo André com 5, décimo terceiro é o São Paulo com 4, décimo quarto Água Santa com 4, décimo quinto Guarani com 4 pontos ganhos e o novo Horizontino ainda é o Lanterna. Bom, da Série A1 para a Série A3, Comercial de Ribeirão disputa a Série A3. Vamos dar uma olhada na rodada da Série A3, está aí na tela para você já curtir a Série A3 do futebol de São Paulo. O Bandeirante se enfrenta o Birigui, o Beck, que é o Barreto, se enfrenta o Bandeirante de Birigui, Capivariano enfrenta o São José, o Noroeste enfrenta o Comercial, o Marília pega o Sertãozinho, o Nacional pega o São Bernardo, o Olímpia enfrenta o Capivariano, o Amatonense pega o Rio Preto e o Nião Suzano enfrenta o Desportivo Brasil, que ainda não venceu nessa competição e tampouco o Nacional. Vamos lá para a classificação geral da Série A3. Primeiro São Bernardo com 10, segundo Comercial com 9, terceiro São José com 9, quarto Noroeste com 9, quinto Nião Suzano com 8, sexto Marília com 6, sétimo Rio Preto com 62, o oitavo Votoporanguense com 5 pontos ganhos. E a parte do outro lado da tabela, que conta o nono, tem o Barretos com 5, décimo Olímpia com 5, décimo primeiro Matonense com 5, décimo segundo Bandeirantes com 4, décimo terceiro Sertãozinho com 4, décimo quarto Capivariano com 3, décimo quinto Desportivo Brasil que não venceu com 1, nacional. O Nassa de São Paulo vai muito mal. Aí, portanto, um resumo do que vai rolar nesse final de semana na Série A1 e na Série A3. Curtiu aí esse boletim, essas informações? Deixe o seu joinha e inscreva-se em nosso canal do YouTube, WSports Oficial. Até a próxima e no próximo vídeo a gente vai falar que o Palmeiras tem a obrigação de ser campeão mundial. Se ligue, futebol é na WSports, as nossas redes sociais. Facebook WSports News, YouTube WSports Oficial, Twitch.tv WSports News, Rádios Net e portal WSports.com.br. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri